A CIDADE NO BRASIL De parar em um local tão desolado Entre o bosque e o lago congelado Na noite mais escura do ano Ben Estávamos certos Eles nos conduziram a um caminho paralelo A temperatura não era a condição em si Ela era o resultado condicional São os cristais O som Pode ser processado Por um prisma A frequência pode ser aumentada Ou diminuída Para se encaixar no objeto Se pudermos traduzir as nossas percepções do mundo Em frequências e então sincronizar Essas frequências entre os indivíduos Ben Essa é a resposta A resposta que nós Procurávamos No bosque imenso A noite sorri Mas eu tenho promessas a cumprir E muito que andar antes de dormir 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 Muitas felicidades Muitos anos de vida É só preselas Ei, o que desejou, o que desejou Não posso dizer Pode sim, me conta O que você desejou Não posso dizer, senão não se realiza Deixa ele em paz Vamos tomar a bola? Primeiro o granulado Está me ouvindo? Você tem uma mensagem Acordei no meio da noite Olhada de soro Ou talvez lágrimas Ou neve derretida É tudo a mesma coisa Estou sozinha Estou realmente sozinha Como sempre estive E você Sumiu Virou um rosto na caixa de dente Qual é a melodia da Ozeite? É o gosto que gostariam de ouvir No auditório No público sem rosto Ouvindo uma nova apresentação De repente Aplausos e o tio Que pesadelo é esse? Deixa eu conversar com a gente Quando vai acabar Quando vai haver silêncio Só que eu quero silêncio Mais puro de silêncio Well met, well met, well met My own true love Well met, well met, credit I've just returned From the salt, salt sea Over the love of thee But my husband is a carpenter And the young carpenter is he And by him I have a little son Or I'd go along with thee If I should leave my husband dear And my little son with he What have you to keep a wife And to keep her from slavery Hurry Hurry Vamos lá. 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 Ela está. Vamos lá. Está presa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.